Porque o salário do pecado é a morte, o pecado gera castigo, uma vida de pecado traz desgraça, uma vida de pecado traz coisa ruim para a sua vida. Gente, não se engane, o maior mal do mundo se chama pecado, quando a sua vida não vai para frente, pode prestar atenção, se na tua vida talvez não tenha muito pecado. Quem está na vida de pecado tem vida travada, quem está na vida de pecado tem vida de castigo, não é Deus que te castiga, são seus próprios pecados que castigam você. Você não aprendeu isso ainda não? Você não aprendeu que pecado ele castiga? O próprio pecado te castiga. Você pode escolher qualquer pecado, você pode viver qualquer pecado, esse pecado vai castigar você, e não só você, ele vai castigar a tua família, ele vai castigar os teus filhos.